Para cadastrar ou renovar o cadastro no programa Passe Livre Estudantil, o estudante deve entrar no site www.cegov.gov.br. O prazo começa nesta sexta e vai até o dia 29 de março. Tem direito ao Passe Livre estudantes do ensino fundamental até a pós-graduação, que estejam regularmente matriculados em qualquer instituição de ensino. O recadastramento é anual. Além de preencher o formulário que está no site, é preciso anexar as cópias da carteira de identidade, CPF, do comprovante de matrícula recente com assinatura e carimbo da instituição de ensino, além do comprovante de endereço e uma foto 3x4. Quem estiver fazendo o cadastro pela primeira vez deve escolher em qual VaptVupt vai retirar o cartão quando estiver pronto. O prazo é de 15 dias úteis. Cada estudante recebe duas viagens por dia, somando até 48 por mês. Os créditos não acumulam para o mês seguinte. Antes, se o estudante precisasse de mais viagens, até poderia abrir um processo, mas teria que comprovar a necessidade. Agora, isso não vai ser mais possível. No que diz respeito ao programa Passe Livre Estudantil, essa é a disposição que está prevista e, inclusive, algo que nós temos que olhar também é a capacidade financeira do Estado de Goiás de suportar tudo isso. Então, foi estabelecido esse número para atender ao maior número de pessoas. Agora, eventuais extras não serão cobertos pelo programa Passe Livre Estudantil. O programa atende Goiânia, Anápolis e outras 18 cidades. Quase 100 mil estudantes vão receber o benefício mesmo com as contas apertadas do governo. A fim de que seja beneficiado aquele que efetivamente precisa e que quem não precisa não ocupa o lugar de quem está a precisar do programa.